E aqui na Praça Principal de Pacajus, no centro da cidade, a gente acompanha aqui a campanha, né? Onde acontecem as vacinas abivalentes contra a Covid-19 e também contra a gripe, a influência, né? Eu vou conversando aqui com a Sibela, ela que acabou de ser vacinada e faz parte desse grupo prioritário. A Sibela trabalha em farmácia, né Sibela? Isso, trabalha na farmácia. É muito importante, Sibela, vocês que são profissionais dessa área e atende ao público, vocês tomarem realmente essa vacina porque vocês ficam sendo vulneráveis também a todos esses tipos de doenças, né? Tanto da Covid como questão da gripe, né? Sim, sim. A gente fica muito sujeito às pessoas que estão doentes, né? E procuram assistência. E aí a gente tem que ter essa proteção, né? Com certeza. Isso aí é mais um benefício pra gente, né, cara? Que a gente luta com muita gente, pega gente doente e tal e tudo, certo? E quando o cara já tem o seu derromba, que é de 60 anos que eu tenho, aí que você tem que se prevenir mesmo, né? É muito bom isso aqui, muito bom. E tem gente que ainda não toma, não sei porquê, cara. Mas isso aqui é um benefício pra gente. Eu venho tomando todas. Devido à falta, carência da vacina, perdi muitos amigos. Dei uns cinco. E eu não. Eu já tô na quinta vacina do Coisa e na quarta da gripe. Todo ano eu tomo da gripe. Então quem cuida, tem que se cuidar, né? Se não se amar, quem vai amar você? Doutora Marta Menezes, secretária de saúde de Pacajus, também aqui participando, acompanhando a equipe da secretaria que hoje tá aí vacinando a população de Pacajus contra a gripe, contra a influência. Doutora, fala um pouco pra gente, pra quem tá nos assistindo, sobre a importância dessa vacina, né? Que vacina realmente previnde muitas doenças, né? Com certeza. Bom dia, bom dia a todos que estão nos assistindo. Nós estamos aqui, né, mais uma vez, porque tivemos quarta-feira passada, e estamos aqui nesse evento vacinando. É aqui na praça, pra quem conhece, aqui em frente à farmácia do Titim, a antiga farmácia. E nós estamos aqui, como o Paulo falou, porque vacina previne, gente. Então, assim, nós temos que nos vacinar. Muitos anos aí, a vacina vem dando certo, né? Então, a gente precisa vacinar. Hoje, aqui na praça, nós estamos com a influência, né? Que é a da gripe, um tipo de gripe. E estamos com a do Covid, que é a bivalente, que ela veio agora mais fortificada, né? Bivalente quer dizer duplamente. Duplamente, então, venham você se vacinar. Nós estamos já nas unidades, né, vacinando. E sábado, né, agora, dia 15, nós teremos o dia D, né? Aquele dia D que é em todos os postos, os postos se abrem, pra fazer as vacinas. Então, você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, procure fazer a vacina, que é muito importante. Obrigado, gente.